E aí Vem, 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 vem Vem enrolado Puxa ele para pé Ele pode ir A chorta quase morta Ele esfriou, cara Olha aí, olha Ele vai voltar Ele vai voltar Está mal, está mal Está mal, está mal Vamos levar para o Fijama? Sim, já está vindo Já está vindo a clínica Já está vindo a clínica É grande É obrigado Ok, ok Segura para ele não fugir Só por gentileza Um minutinho Eu tenho uma corda É É Não, água Já está vindo Ele está mal Vai dedicar ele Sim, a clínica já está chegando Sim, a clínica já está chegando Só vamos dar uma limpadinha pela rua Será que ele tem que ir para o sorco? Assinta a sabia Está com o perio, olha Fibra e pincel Fibra e pincel Fibra e pincel Fibra e pincel